E desta forma, então, a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos. Professor, eu tenho a queixa pra fazer. O meu pai não é caroteiro, não. O meu pai não é caroteiro. O senhor me dá licença. É queixa que eu vou fazer pro senhor. Porque eu passei na Secretaria, estão falando que meu pai é caroteiro e não pagou a mensalidade. Meu pai não pagou a mensalidade, se ele não pôde pagar, é porque o patrão dele não pagou o PIS, o PASEP pra ele. O custo de garantia. Ele tá querendo mudar pra Londrina. Mas para de reclamar, já reclamou, chega. Eu passei lá na Secretaria, e a Secretaria lá da Secretaria, aquela banga que tem lá. Que banga? Banga. Ela não tem nenhum dente na boca, aquela. Na frente, na frente, e todo mundo fez assim. Escuta, escuta. Você tá atrasado na mensalidade, você. Viu? E quantos meses o senhor tá atrasado de mensalidade? 35 meses. Por quê? Mais. Contando com esse que ainda não acabou. E tem outra coisa. Por que eu tenho que pagar as mensalidades do ano passado, se eu repetir de ano? Aí é que... Você quer pagar o dobro? Olha, a gente repete de ano, tamo na mesma classe aqui, viu? E aí eles querem cobrar? É lógico. Não, menino. Como é que eu vou comer? Eu pago, mas eu quero passar de ano. Se você não pagar, como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Quer saber de uma coisa? Por quê? Então o senhor tá querendo comer e beber muito, porque toda hora tem que vir aqui? Claro, tem que pagar a mensalidade. Eu vou fazer o curso primário, quantos anos? 20 anos aqui? Só falar, tá, 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 tá. O pai não é caloteiro não, viu? Senta aí. Olha aqui, olha aqui na rua. Senta aí. Senta aí. Viu? Banguela. Senta aí. Eu ouvi falar mais na família dela. Tá bom. Alemanha. Posso prosseguir? Ela passou borracha na minha prova. Posso prosseguir? Na secretaria. Se eu passei, hoje eu não tô bom, hein? Hoje eu não... Hoje eu contei do lado esquerdo. Eu todo dia não tô bom. Alemanha. Uma palavra que tenha hiper. Hipertensão, hipermercado. Outra, dona Paterson. Drogaria. E onde é que o drogaria tem hiper? Drogaria e perfumaria. Ô, professor. Professor. O que é? O senhor tinha pedido pra fazer um poema em casa que falasse sobre uma pomba, sobre o passarinho da paz. Foi. Ah, olha, eu e o Pacífico fizemos uma dupla de dois. Eu trouxe, eu trouxe. Vocês fizeram dois? Fizeram. Ah, eu quero ouvir. Quer ver? Eu quero uma da pomba e do passarinho da paz. Não, não, não. Pomba, o passarinho da paz. Isso mesmo. Vai lá. Pomba. Pode ir, pode começar. Pode. Dá licença. Eu seguro pra senhora. O nosso é escrito. O nosso é escrito. A pomba é o passarinho da paz. A mulher é a paz do passarinho. O velho é o passarinho em paz. A solteira não conhece a paz e nem o passarinho. A viúva não vive em paz sem o passarinho. O solteiro não deixa o passarinho em paz. Você quer sentar aí? Senta aí. Vocês me deixam doer? Olha, pior do que eu tô. Gente, eu tô tomando remédio pra dormir. Remédio pra acordar. Remédio pra não chorar. Será que eu vou tentar tomar remédio também pra tudo? É, toma um pra borrar. Esquebra! Alemanha, eu quero o nome de um homem muito famoso no passado. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Borra! Outro, seu Vasívio. Xuxa. Xuxa não é homem nem famoso. O que que é isso? Na Grande Guerra Mundial, ele e o charuto dele se tornaram famosos. E a Xuxa fuma o charuto? A que é Xuxa? É Instão Xuxa. É Instão Xuxa. Sou, eu, um bordão. Luiz Tão. Xuxa. É, eu sou brasileiro, eu falo do jeito que eu falo. Eu não tenho obrigação de falar o nome estrangeiro certo. Sim, mas não é Xuxa. Por que que eles escrevem mate em Brasil? Q? E Brasil com Z? Com S. O nome de um famoso homem nascido na Ásia. Buda. Buda. Dona Pátia, fale-me de Buda. Não perca. Quando ela fala com a boca, já sai besteira. Imagina falar pela... O que é isso? Imagina se ela vai falar pela... Você sabe quem foi Buda? E aí? Claro. Não só sei como sento em cima dela há muito tempo. O que é isso? Não. O professor, a minha é das roupas. Pode sentar. Senta aí, rapaz. Tem uns que é osso puro e bate até dói. E dói o cóltex. A minha não. A minha, gente, é bem arredondada. Depois o senhor me mostra, tá? Hein? Deixa eu ver a sua. Deixa eu ver a sua. Deixa eu ver a sua. Alô, olha. Ah, vai. Alô, olha. Um famoso matemático do passado. Arquimedes. Arquimedes. Arquimedes, é. Arquimedes era um homem maravilhoso. Ele uma vez estava tomando um banho em sua banheira. É. Quando ele lembrou-se de algo e gritou, Eureka! Eureka! E do jeito que estava, saiu correndo pela rua, sem roupa, gritando, Eureka! Eureka! Perrado na rua. Por que ele fez isso? Ou era tarado, ou então uma cobra mordeu ele na banheira. Eureka, em grego, quer dizer, achei. Ah, então ele gritou Eureka porque ele achou o sabonete. Ah, não é nada disso. Professor, um outro homem famoso foi Dante, não foi? Dante. É. Dante foi muito famoso. Sr. Pacífico, o senhor sabe o que é que Dante queria fazer? O que ele escrevia? Você já ouviu falar em Dante? Dele e do irmão dele. Do irmão dele? É, o Dante e o depois. Não, Pacífico. O Dante era um escritor italiano que escreveu A Divina Comédia. Exatamente, o Dante Alighieri. Ah, como é que ele chamava? Dante Alighieri. Ah, então o senhor fala, é o Dante Alighieri. Que é isso? Sim, então é o que ele fica falando Dante. Eu conheço um Dante aí, é por isso que não passa de ano. Porque ele só fala o primeiro nome. Eu conheço o Dante Eugênio, o Dante Silva. Agora que ele falou que é o Alighieri. Então, fala, é Alighieri. Tá. Eu quero revisão de prova do ano passado. Sim, reviver de prova. Dante Alighieri. O que? São de nós? O que ele escrevia? O que? Ele escrevia sobre as pessoas no inferno. E o que ele acha que as pessoas mais precisavam no inferno, rapaz? Extintor de incêndio. Eu tô cansado. Você é mela, Alá. Você parece melaço. Você mela, Alá. Então, lá no inferno, precisa de extintor de incêndio. É absurdo. Lá é calor, precisa de ar-condicionado. É uma paz. Não fica besteira. Não, pergunte, Alá. E diziam também que Napoleão tinha mania de coçar a cabeça. Ah, meu pai tem a mania de coçar o traseiro. É isso aí. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Não, mas meu pai coça o traseiro dos outros. Leva cada porrada. A minha avó pegou a mania de ficar em cima do armário, agachado, imitando galinha, botando ovo. Não, rapaz. E por que vocês não feiam a tua avó lá de cima do armário? E a gente vai comer o meleto com o que houve. E outras manias que Napoleão tem também? Tinha, né? Tinha, né? É. Ah, você voou nota zero. Nota zero. Tinha. Ah, tá nervosa que vocês não param de falar. Não, você falou tem. Você falou no pretérito futuro. A outra mania que Napoleão tinha era de montar sempre no mesmo cavalo. Sabe por quê? Ah, sei, porque se o cavalo montasse nele, ia ficar chato. É só por inteligente. Não, é. É só por... Sabe que meu tio tem um tio que, aliás, tem, tem um cavalo super inteligente? É. Ele espanta a mosca com o rabo. Qualquer cavalo espanta a mosca com o rabo. Mas não com o rabo dos olhos. Ah, eu gostei de ver, gostei. Tá duro nele. Mostra pra ele que quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate palma. Dona, parça, a senhora conhece alguma mulher famosa? Arre, que nervoso. Vamos falar de mulher aqui. Puxa, era só homem, homem, homem. Tava até um mau cheiro na classe. Faz uma mulher famosa? Maria Antolieta foi uma mulher famosa e pediu perdão ao povo francês antes de morrer. Ah, bom. Mas toda mulher gosta de pedir perdão só quando tá morrendo. Outro dia, outro dia, a dona Calhorda, ela mora lá no... Quem? Dona Calhorda. Dona Calhorda. Ela é irmã da Argola. A senhora não conhece. Ela mora lá no bairro e ela tava agonizando. Ela chamou o marido dela, né? É um rapaz magrim. Ele falou, o Plínio. Eu preciso te falar uma coisa, Plínio. Eu sempre te maltratei, Plínio. Eu sempre te bati. Sempre te humilhei, Plínio. Olha, eu enganei você. Saí com o bairro inteiro. Saí com o padeiro, com o leiteiro, com o carteiro. O pessoal te chama de manso por minha culpa. Aí o Plínio bem calmo falou, eu sei, Calhorda. É por isso que eu botei menino na tua sombra. Não vá atrás desses meninos. Não preste atenção quando for responder. Diga-me, quem foi Diógenes? Foi um filósofo muito famoso, que se tornou célebre, porque ele andava pelas ruas das cidades com uma lanterna na mão, procurando homens honestos. Exatamente. Por que ele procurava um homem honesto? Porque ele não sabia que mulher desonesta é muito mais gostoso. Muito mais. Você pega uma desonestona. Vou pro requeio. Mas é... Não interessa, 15 minutos de requeio. Tá bom, o que você trouxe de lanche? Eu trouxe pão com farofa e mortadela com chantilly, você. Eu trouxe arroz com pão e goiabada com polenta. Bom, já acabou, já acabou o requeio. Professor, hoje eu tô em franzinado. É a mortadela com chantilly. Posso continuar com a minha aula? Bom, bom, bom. Seu parceiro, por favor, seu parceiro. Não, só dois. É feio. Se eu conseguir largar dois... Me forma gás, seu parceiro. Tenha pena de mim, seu parceiro. Tá bom. Se cada um aqui fizer... Como é que eu fico, seu parceiro? Ou vai por cima ou vai por... Fica na boca! Isso aqui nós já fizemos hoje. Dona Pátio, três exemplos que a terra é redonda. Três exemplos? Sim. O livro diz que é, meu pai diz que é, o senhor diz que é. Oi. Três coisas que dão leite. Queijo, manteiga e sorvete. Outra, Dona Pátio. A vaca. Outra, seu parceiro. A irmã da vaca dela. Ô, professor. Por que que a vaca balança o rabo? Ela balança o rabo para as fantasmas. As mulheres para vender rifa e pediômentos. Cale a boca, seu moleque! Ah, mas eu não... O senhor é o moleque! Não me falem moleque, professor, que eu estou traumatizado com essa palavra. Mas é. Eu não posso vir lá me chamar de moleque. O alemão que mora na segunda casa depois da minha. E ele toda hora fala, moleca, não faz isso, moleca. Moleca, não faz isso, moleca. E me chama de moleca. E ele quer que eu vou buscar café para ele. Ele fala, moleca, vai buscar cafezinho para mim. Vai buscar cafezinho, moleca. Hoje eu enchi o saco dele. Eu falei, alemão, você quer que moleca vai buscar cafezinha? Moleca não vai, não. Vai tomar na cozinha. Aí ele foi lá, aí ele foi lá, pegou a jarra e ele bebeu. Tá bom, já mandou ele lá para a cozinha. Não, eu não sou empregado dele. Tá bom, tá bom. O leite é um alimento muito importante, assim como as frutas. Seu pacífico. Pode falar, pessoal. Você costuma tomar laranjada? Só quando tem briga na feira. Aí é laranjada na cara de todo mundo. Porque a gente vai no final da feira, porque às vezes pega mais barato as coisas. Outro alimento muito... Laranja, laranja murcha, pega metade e aproveita. Não, porque laranja não, ela não apodrece tudo uma vez. Não. Ela começa a ficar mole numa pasta. Aí eu passo a faca e vai na casca mesmo, assim. Quer dizer que o senhor... Meu pai não pode chupar laranja com a casca. Outro dia, a deitadura dele ficou na casca. Deixa eu ver se eu estou entendendo. O senhor costuma cortar as coisas moles que ficam na sua mão. E eu não descasso com laranja, aí eu chupo... A laranja está mole ou só corta? Não. Não pode, não pode. Vai, gente. Me boa. Eu já sei. Eu já sei por que ele perguntou isso. Porque ele está interessado em cortar alguma coisa. É isso. A laranja está mole ou só corta? Mas já dói assim. Na boca, velho. Outro alimento muito bom é o chocolate. Ah, chocolate. Vocês comem chocolate? Chocolate é bom. A gente... Isso aqui é a ossa. Por que é parar com isso? Isso aqui, ó. Isso aqui é para aula de música. Isso aqui mesmo, pessoal. Garoto novo toca assim, quer ver? Agora, quando tem mais idade, é assim, ó. Agora, quando é bem velhinho, é assim, ó. Ei, qual é a função do ministro da agricultura? Cuida do desenvolvimento agrícola. Do ministro da fazenda? Cuida do dinheiro do país. Tem a parte que é o ministro sem pasta. Ele vai ficar sem escovar os dentes. Senhorita, faça o besouro. Parabéns pelo desempenho. Vamos sentar. Vamos sentar as duas. Já passou a cabeça de cima, vai ficar mais uma vez, vai ficar de castigo. Professor, eu li no jornal que está faltando carne. Onde estão os bois gordos? Estou no spa fazendo regímena. Então, o jeito é comer carne de galinha. E você já viu pobre comer carne de galinha? Pobre só vê galinha quando olha para a cara da avó. Só tem pé de galinha. Cara de velha. É que nem puleiro. Só tem pé de galinha. Mas sabe que semana passada eu vi uma velhinha mais enrugada que tampa de cerveja. E ela chegou no empório e falou, me dá uma vassoura. O homem dele falou, quer que embrulhe ou vai sair voando nessa? Parecia uma bruxa. Vamos falar agora, eu sou uma história. História? Vamos falar desse grande homem que foi e falou. Colombo é um x-d de marinheiro que lutava por uma verdade. Ele teve que fazer acertos, tramóias com pessoas políticas. Eu falo, eu falo, eu chego lá. Doutor, rapaz, com quem Colombo fez essas tramóias, esses trambitos? A velhada Colombo. A velhada Colombo. A velhada Colombo é doce. Não tem nada a ver com... Professor, Noé também foi marinheiro? De certa forma assim. Deve ter sido uma loucura a arca de Noé, não é? A arca de Noé? Nossa, isso aqui foi um empurra, empurra da narca. Nossa, você sabe que... Ele falou, bicho! Entra na arca. Tem aquele monte de bicho entrando, a água já invadindo. O leão, o tigre, o elefante, o jacaré, o porco, a fã. E a fulguinha estava no último lugar da fila. E ela falou, ai, se eu não varar essa fila... Aí, a fulguinha pegou, pulou no jacaré, pulou na garça, pulou no burco, pulou no macaquinho. Quando ela pulou no elefante, o elefante falou, é, Noé. Já começou a empurra, empurra. A fulguinha. O Cristóvão Colombo foi um grande marinheiro. Quem é? Quem é? O Cristóvão Colombo. Ah, o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, ah, o Cristóvão. O que eu queria que ele tinha essa vontade de ser marinheiro? Como é que os pais dele descobriram que ele tinha esse... Que doam pra ser marinheiro? Porque o Colombo, aos cinco anos de idade, ele foi pego pelos pais, sentado num piniquinho, remando na banheira da casa dele. Como é que você? Vem, alô. Alô, toma conta do meu material, porque aqui é o que eu vou fazer. O que é? O que o pessoal pega mesmo. O senhor vai fazer aí, escrever qualquer coisa que tenha um ato feio. Um ato feio? É, uma atitude feia. Alguém não tá fazendo isso. Não, o que o senhor fez, hein? Ele não é um piniquinho. O que é que eu tenho pra falar? Alguma coisa que tenha uma atitude feia. Escreva. O que é que você está escrevendo? E o homem... O homem deu... O homem deu... O homem deu uma bacia... O homem deu uma bacia pra ela se esconde. Isso aí não é uma atitude feia, mas acontece que a bacia não tinha o fundo. O homem deu uma bacia não tinha o fundo. O homem deu uma bacia não tinha o fundo. O homem deu uma bacia não tinha o fundo.